O Dia do Citricultor é celebrado anualmente dia 8 de junho no Brasil. A data foi estabelecida em 1969 e relembra da importância do profissional que cuida das plantações e da produção das frutas cítricas, que são a laranja, limão, lima, tangerina, sidra e muitas outras, como abacaxi e acerola, ricas em vitamina C. Além do mercado interno, as frutas são vendidas para os Estados Unidos, Canadá e Europa. O Centro de Citricultura Silvio Moreira, localizado em Cordeirópolis, é um dos referentes em pesquisa de cítricos no Brasil e sua missão é tornar a produção dessas frutas cada vez mais eficiente para o mercado.